Vem pra mim de novo, bota o protesto que tá tendo hoje da Gaviões da Fiel. Em relação ao Roberto de Andrade, será que os jogadores não entenderam que esse cara é o cara que mais dá problema em relação a isso? Vamos lá, Marco Belo, Antônio Souza e o Fernandinho, explica isso, porque você tem a verdade. Boa tarde, né? Boa tarde! Boa tarde pra galera, tudo certo? Boa tarde! Em 2013 eles fizeram um buraco no mesmo lugar. É uma cerca que tem atrás da sala de imprensa, o Fernandinho conhece bastante, e como hoje não há mais treino aberto, não há mais coletiva, não tem tanta segurança daquele lado. O que que houve? Eu acho que o bom repórter, Neto, não é aquele que ouve os dois lados. É a informação verdadeira. Não é o que houve um lado e o outro. Não, é a informação verdadeira. Exato. Não importa o lado. Porque se você vê um lado, ouve o outro, cada um vai defender o seu. Não tem nada a ver com o Bolsonaro, com o Lula, com o raio que o parta, o que eu quero é que o povo coma. O que eu quero é que as pessoas tenham educação. O que eu quero é que tenha mais escola, que tenha mais santa casas, que as pessoas possam ter uma vida melhor. É isso que a gente precisa. Então, é verdade, é muita gente falando muita coisa e fazendo pouco. Essa é a grande verdade. Belo! Em 2013, pra falar a verdade, eu entrei por esse buraquinho aí, porque não queriam deixar a imprensa entrar, tava todo mundo invadindo. Eu falei, não vou ficar de fora, né? Entrei também. Você invadiu! Não, não invadi. Evadiu, sim. Você invadiu, Bá. Você invadiu, Bá. É imprensa livre. Se você passou pelo buraco, você invadiu. É imprensa livre. Eu tive que fazer a matéria sobre o invadão que tava tendo. Mas hoje, o que que aconteceu? Neto, eu te amo, olha lá. Amandinha. Eu te amo também, Amandinha. É o que eu falei. Se você ouvir um lado e ouvir o outro, cada um vai defender o seu lado. Então, eu apurei o que aconteceu de verdade. O que que aconteceu? Raio! O Corinthians acabou de falar que houve uma invasão e que o Corinthians não concorda com isso, que o Corinthians está lamentando bastante, que vai apurar, que as câmeras de segurança do Corinthians vão identificar os invasores e podem prender os invasores. A torcida organizada Gaviões da Fiel diz que havia uma reunião marcada com a diretoria do Corinthians, hoje pela manhã. Só que eles ficaram... É, tomaram um chá de cadeira na porta... E aí os caras foram e cortaram. Alguém, o pessoal foi e cortou ali e invadiu. Exato. Então, o que aconteceu foi... Foram as duas coisas. A reunião estava marcada. As duas coisas. Tá. A reunião estava marcada, mas como houve a invasão, o Corinthians considera um crime e, por isso, o Corinthians vai atrás dos caras. Então, vamos lá, então. Da invasão, daquilo que aconteceu. Eu, sinceramente, eu sou contra a invasão. Em qualquer situação. Eu acho que o torcedor tem o direito de cobrar, e muito. E eu fui muito cobrado como foi jogador. Pela Gaviões, pela Camisa 12, pela Pavilhão, por todos. Pela Estopi, que faz parte. Mas o que não pode é você invadir sem permissão. Mas aí, Souza, isso já aconteceu no São Paulo, já aconteceu no Palmeiras. Acontece em todas as torcidas. Todas. Vamos lá. Essa pressão é justa, não é justa. O que você pensa disso? E eu queria te perguntar. Isso vai dar algum reflexo em relação... Bota lá, Roberto de Andrade. É esse cara que a torcida não quer. E aí, Souza? Boa tarde a todos, né? Eu acredito muito assim, né? Quando tem um protesto democrático, eu sou a favor. O torcedor tem que protestar na arquibancada. O torcedor, quando é combinado algo, ele tem que ir. Agora, quando você combina algo com o torcedor e você usa de força, usa daquilo que não é permitido, aí você perde todo o direito. independente se teve chá de cadeira ou se ficou esperando, o torcedor tem que entender que existe uma ordem lá dentro do clube que ela tem que ser... Agora, assim, eu, particularmente, gosto muito disso. Eu acho que o diretor tem que ser cobrado. Eu gosto muito disso. Eu gosto que você fala gosto. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. Porque o diretor, né? Quem dirige o clube tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado, irmão. Porque ele também... Porque que na hora que ele contrata jogador, eles estão tudo com a camisa do Corinthians tirando foto. É, ele tem que ser responsabilizado. Quem contratou? E principalmente quando você tem um diretor... Quem contratou o Bidu, por exemplo? Se eu contrato o menino agora do Novo Hamburgo. Pra que contratou o Matheus Bidu? Se eu contrato... E por que eu renovar o contrato? Renovar o contrato do Fábio Santos. Certíssimo. Mais um ano. Por exemplo, pra mim. Não sei pro Fernandinho, pro Belo e pro Souza. Eu acho que ele ganha até jogar mais um ano. Tá tudo certo. Mas o Matheus Bidu, por quê? Quem contratou? Foi dispensado pelo Cruzeiro. É, esse é o grande... E aí tem umas coisas que eu não consegui entender. Pô, do Cruzeiro... Aí o Ronaldo Fenômeno... Sabe, tem umas coisas que... Tem umas ligações que elas não conseguem... É igual na minha casa. Tem umas ligações lá na construção... Que eu não sei porque que deixaram tudo isso. Porque a gente não consegue pegar o começo e o fim, né? Souza. E essa mudança tem que haver... Principalmente quando se tem muito tempo um dirigente num clube... Onde ele não fez um bom trabalho. Às vezes, quando o cara não faz o... O que é que a gente vem aqui falar aqui do Luan? Ele fez um bom trabalho, Fernandinho? Vem fazendo um bom trabalho no Corinthians? Vem? Não vem. E o que é que a gente tá falando? Ele tem que sair. Agora, por que um dirigente fica 15 anos num clube? 20 anos num clube? Se ele não fez um bom trabalho... Não é um dirigente. É um grupo. E eles revezaram entre eles. Agora, o Duílio faz parte dessa história porque ele não demite... Então... Então, se ele é conivente com o Roberto de Andrade, ele é responsável. É responsável. Porque ele é o presidente. E isso que aconteceu é caso de polícia. É uma propriedade privada que foi invadida. Não interessa a relação da torcida com o clube. É caso de polícia. Não tem outra solução pra isso. Não vai acontecer nada, como nunca aconteceu nas invasões. Aconteceu sim. Já teve agressão... Não, não. Nunca... Encana. Não vai ninguém. Não vai acontecer nada com quem invadiu. Desculpa, Fernandinho. Não. Mas o presidente do Corinthians é conivente com essas histórias. Então, só que tem uma coisa. Ele assina na hora de contratar. Se o Belo deu a informação que tinha uma reunião marcada, já estava marcada. Mas e o horário? Às vezes não deu naquele horário. Porque tem que ser naquela... Você não espera no médico? Fernandinho. Às vezes você não espera no banco. Está errado de cortar tudo aquilo ali. E quem fez aquilo ali tem que pagar. Agora, a reunião estava marcada. Ou não, Belo? A reunião marcada não era no meio do campo. Certo. Não era com os jogadores. Mas se atrasou um pouco algum problema. Não era com os jogadores. Aquilo foi um crime. Certo. Aquilo foi uma invasão. Você botar o dedo na cara dos jogadores que estavam trabalhando. Que estavam treinando. Aconteceu? Tem imagem disso? Sim. Tem uma foto ali. Tem as fotos aí. Bota a foto lá, Cascão. Dá um close lá, Latina. Eu quero ver se o Corinthians ajudou o Caminho para acionar os caras. Essa foto aí. Quem são os jogadores? Dá para ver até o Bruno Mendes ali, de colete laranja, à esquerda. Isso. O Ceará está ali. A comissão técnica. Cadê os auxiliar? Os auxiliar nunca aparecem, né? Sim! Os auxiliar correm tudo. Isso aí não estava marcado. Isso aí não... O pessoal do Corinthians não queria isso. Era uma reunião entre dirigente com dirigente. Isso é uma invasão. Isso aí foi uma invasão. Se você falar só de cortar... É. Já é. Mas o Corinthians tem que acionar. Essa é a imagem. Vamos lá. Quem que está lá de jogador? Vamos lá. Qual dirigente que está lá? Me fala um. Roberto de Andrade está lá? Se tiver, me desculpa. Porque eu não estou vendo. Me parece que é o Padinho que está lá da Gaviões, que está no centro. Não. Padinho não estava. Era o Bill, o vice-presidente. Tá. O Bill. Então vamos lá. Chama o Bill! Bora, Bill! Bora, Bill! Cadê a irmã do Bill? Cadê a tia do Bill? Né? Você quer estar na Europa? Fala saber se tem brasileiro na Europa. Onde você quiser. Dá um bebo. Bora, Bill! É o caralho. A irmã do Bill. Então é o seguinte. Está o Bruno Mendes olhando com o braço cruzado. Cadê o dirigente? Cadê o Roberto de Andrade? Cadê o Alessandro? Eles estão aí ou não? Vocês têm informação para me dar ou não? Se não tiver, não tem problema. Eu falo em cima da foto. Eu falo em cima dessa foto duas horas. Eu fico uma hora e meia falando da foto. Mas eu preciso saber. Só ver o Twitter. Só ver as paradas. Então, do Willian não estava. Está o Ceará lá e o Bruno Mendes. Que ele está olhando. Mas tem alguém ali no meio ali. Que não dá para ver. Os caras fizeram uma roda. Estão falando com alguém ali no meio. Então eu não sei quem é. Mas a polícia só vai agir, né? O Rafael Ramos também estava numa foto que aparece o jogador de porta. O lateral direito. Estava ali. Abre de novo o latino. Fala, Fernandinho. A polícia só vai agir se o Corinthians tomar uma posição. Mas não é só o Corinthians, Fernandinho. Desculpa. O clube tem que falar assim. Olha, invadiram o CT. E eu quero que vocês tomem uma atitude. Vamos lá. Essa foto aí. Michael. Rafael Ramos e está conversando com alguém. Juliano. Juliano, que está de azul ali, eu acho que não sei o que é. É, isso mesmo. Rafael Ramos. E aí tem a comissão técnica toda atrás. Toda de mão para trás. Olha lá. Todo mundo atrás. Aí, olha. Um olhando para o céu. Eu conheço ele lá que está olhando para o céu. Ele falou, mais uma vez. Me ajuda. Me ajuda aí. É o que eu estou fazendo aqui. Então, eu não sei. O Fernando Lázaro está ali ou não? Então, é o seguinte. Quando acontece isso, e já aconteceu no Flamengo, já aconteceu desde quando. Eu tenho o programa aqui há 11 anos. Faz 11 anos que isso acontece. Agora, quem está certo e quem está errado? Souza. Agora, quem está errado o quê? Se tem uma reunião marcada, aí você tem que esperar. É reunião. O clube já marcou já. Agora, quando você... Que amor é esse? A gente já passou por isso já. Mas por que o ex-presidente não estava lá para conversar com os caras, né? O protesto era contra ele. Para dar entrevista em podcast, vocês estão vendo o quê? Fala aí. O que vocês estão vendo? Fala com a Josiane Ribeiro. Quem? Pode falar. Josiane Ribeiro, que é assessor de comunicação do Corinthians. É o que eu estou perguntando para o Belo. Tinha reunião marcada? Precisa ver isso também. Um lado está dizendo que tem. É informação que o Corinthians não tinha nada marcado. Liga para o Duílio aí. A gente precisa saber disso também. Liga para o Duílio e pergunta. Pergunta para o Jô. Pergunta esse tipo. Se não tinha, fala aqui que não tinha, pô. O Corinthians acaba de dizer que não tinha nenhuma reunião. Aí, é isso. Então, quem deu a informação para você, Rô? A Gaviões, o pessoal da Gaviões vai soltar uma nota daqui a pouco dizendo que tinha. Liga para o Padinha, então. Liga para o presidente da Gaviões. Bota ele ao vivo aqui, então. Bota ele ao vivo aqui e eu converso com ele. Se tinha ou se não tinha. Mas, mesmo assim, o que você pensa dessa parada toda? De invasão, eu não gosto, entendeu? Mas a compreensão de dirigência? Eu acho que isso é válido. É muito válido, porque assim, não adianta cobrar só atleta, jogador, entendeu? Estou protegendo aqui, jogador, mas assim, você tem que cobrar quem dirige o clube. E quem fez um trabalho bom no clube não pode continuar. A gente cobra aqui mudança quando o atleta chega no clube e ele não dá uma resposta. Você não está concordando? Fala. Não, é que eu acho, eu acho, desculpa, Souza, mas o clube é presidencialista. Tem um, é presidente, tem um responsável. Então ele, quando não manda o dirigente embora, ele é responsável. É isso que eu estou dizendo. Não adianta só apontar o dedo para um. Tem que apontar para quem manda. Não fez, não cobrou, continua com o cara. Então a torcida, não adianta pegar no pé de um só. Vai cobrar do presidente, cara. Que não, nesse sentido, ele deixa o diretor dele vendido, porque não vem a público. Não está vendido, não. Desculpa. Não, não apoia o cara. Não, não está, não. Ele fica em cima do muro, fica jogando para a torcida e jogando a favor do dirigente também. Quando eu estou falando? Tem que tomar a posição. Olha, eu vou discordar de você só de uma coisa. Você tem um presidente que sempre falou, foi o do Willio. O Willio nunca deixou de falar. Ele nunca deixou de se conversar. Mas ele tem que tomar a posição nesse caso. Mas isso que você está falando, você tem razão. Espera aí. Se ele está com o Roberto de Andrade, ele está abraçado com o Roberto de Andrade. E aí ele tem que se responsabilizar por isso. Certo? Certo? Você tem toda a razão. Isso você está certo. Quando eu estou falando que tem que cobrar diretor, eu não estou falando de um específico. Mas tem que cobrar mesmo. Mas eu não estou falando de um específico, eu estou falando de todos. Isso. Não adianta você ter um trabalho num clube, que o cara está lá há 20 anos e o cara deixou um rombo num clube. Não, espera aí. E o torcedor vem cobrar jogador. Você era presidente, você era diretor, Roberto de Andrade, era diretor, depois virou presidente, depois voltou e vira diretor. Mas mesmo, não é possível que não dá para contratar o Rodrigo Caetano. Não é possível que não dá para contratar o Rondinelli do Agua Santa. Não é possível. Pode falar vocês coisas aí. É que vocês estão me atrapalhando. Desculpe. Tudo bem. Se vocês querem falar, falam o que tem que falar, irmão. Quando o Roberto de Andrade era presidente, o Duílio era o diretor. Olha essa continuidade. Mas o que eu estou falando? Mas o que eu estou falando? O contrato executivo paga 500 pau para ele por mês. Certíssimo. E que ele seja cobrado por isso. Das contratações e tudo. Mas qual foi o... Alessandro. É toda hora Alessandro. Alessandro com o Roberto, Roberto com o Alessandro. Aí o ex, aí o Mário Gobi, aí o Duílio. Mudou tudo lá. Só não mudou isso. Porque hoje, quem toma conta lá é o herói. Você conhecia o Wesley? O financeiro? Esse cara é um monstro. Esse cara ajeitou o Corinthians. Não é mentira, Belo. Eu sei que esse autorzinho lá. É verdade. Aí você bota o Adriano, que é irmão do Duílio. Ajeitou o Corinthians. O herói ajeitou o Corinthians. Então, o que acontece? Espera um pouquinho. Aí eu fico com o Roberto de Andrade. Eu fico com o Alessandro. E aí você está certo. E você foi muito bem. Tomou uma posição. Você tomou uma posição. Eles são o meu diretor. Eu estou com eles. E acabou. E acabou. Está tudo certo. O que não pode é fazer com que os jogadores se sintam ameaçados. É, porque é muito fácil. E que isso sempre aconteceu comigo. Eu sempre fui ameaçado. E continuo sendo muitas vezes. Mas eu não tenho medo de ameaça. Eu tenho medo de processo. Esse é o grande. Quando eu falo aqui que a torcida tem que cobrar, tem que cobrar os diretores. Quando você joga pelos dois lados, você deixa os jogadores vulneráveis. Isso, é isso que eu estou falando. Porque você não toma uma posição a favor ou contra um dos dois lados. Isso. Você tem que deixar o torcedor cobrar também a diretoria. Tem mesmo. Tem que cobrar. Você não pode ser conivente de um diretor. Vou dar um exemplo, Souza. Você acha que é só o Rogério Senna que tem que ser cobrado? Claro que não. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto do Muricy demais, velho. Eu acho o Muricy um dos caras mais incríveis que eu conheci na vida. Quem que tinha que cobrar o Marcos Antônio? O Muricy. Quem que tinha que... Marcos Paulo, desculpa. O Marcos Paulo. Muricy. Quem que tinha que ter deixado o Rogério Senna sem ter esse problema? O Muricy. O presidente Casares. O Belmonte. Não o Rogério. Neto. Oi? Desculpa te interromper. Oi? Desculpa te interromper. Eu não tenho medo de voltar nas informações porque a gente vai checando. Não, lógico, Bela. Pô, tem isso. São várias pontos. Então, eu vou realocar aqui. Não havia nenhuma reunião agendada. O Duílio está viajando. Verdade. O Ortega falou que não tinha. O Duílio está viajando. Não estava lá. O Roberto de Andrade e o Alessandro estavam lá. Mas o Roberto de Andrade estava na parte interna. Ele não saiu. Não encontrou os torcedores. O Alessandro estava nessa rodinha. Ah, então era o Alessandro. O dirigente que estava lá era o Alessandro. Só ele. Só ele. Só o Alessandro conversando com a Gaviões. Então, Alessandro, é isso que o dirigente tem que fazer. E voltando para o Rogério Senna, e a gente volta para o Corinthians, dá uma olhada. Mas é justo o Rogério Senna tomar todo o cacete que ele está tomando, porque os caras têm uma inveja do Rogério Senna, a imprensa corintiana, a imprensa palmeirense, os são paulinos que não gostam dele. O Rogério Senna tem 20 anos de São Paulo, nunca chegou num treino atrasado. Aí ele dá uma dura num jogadorzinho medíocre. E aí, olha, não pode falar assim com ele. Então, Muricy, por que você não foi você? Por que não foi o Belmonte? Por que não foi o Casares? E deixasse o Rogério Senna já tranquilo para pensar no time? Que é a mesma coisa em relação aí. Se o Alessandro está conversando lá, e eu acho que a comissão técnica toda está lá. Se mostrar a foto de novo, está todo mundo lá. Porque está os auxiliares, está todo mundo. Souza, termina que eu... Desculpa que eu te interrompi. Então, eu acho que tem que cobrar, porque assim, um dirigente que faz um mau trabalho, ele é como um atleta que faz um mau trabalho. Da mesma forma que a gente cobra aqui, que tem que trocar jogadores, que não entregaram aquilo que o torcedor pedia, o torcedor também tem que cobrar a direção. Agora, fica girando. Eu concordo com o Fernandinho. Fica girando as mesmas caras durante 20, 30 anos no clube. Pode ser só em cima do Corinthians também. Não, é em todos os clubes. Não virei querer falar só do Corinthians, porque aí eu vou ficar bravo. Porque é todo mundo. É jogador que paga pau para a torcida. É repórter que paga pau. É comentarista que paga pau. Vou falar a verdade. É televisão que paga pau. É um monte de gente que paga pau para a torcida. Porque quando precisa dos caras, liga para os caras. Quando precisa de apoio, liga para a torcida. Não é mentira minha. Abra o portão. Abra o portão. Como já aconteceu no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, e em todos os clubes. Desde quando o Charles Bill trouxe futebol para cá. Agora, o que não pode, o que não pode é invadir o CT. Não pode. Está errado. E o que fizeram aí está errado, Padinho. Se é presidente da Gaviões. E o Bill também. Não, espera. Conversa. Vê. Resenha. E o que fizeram? E aí, a manda de quem que fizeram contra o Guerreiro, que era para ser um dos maiores... Um dos cinco maiores ídolos do Corinthians. Pô, os caras pegaram o Guerreiro. O cara fez os dois gols da final do Campeonato Mundial. Um dos gols mais importantes da história. Pegaram o cara para o pescoço. Porque ele queria 13 milhões. E o ex-presidente não quis dar. Lembram disso ou não? Lembram disso ou não? Aí, deu quantos milhões para o Luan? 70 milhões. 70 milhões. Quem que fez o negócio? Foi o do Ilho? Não. Quem que fez com o Jônia? Foi o do Ilho? Não. Quem que mandou 100 jogadores embora? Belo. 100 jogadores o do Ilho mandou embora. Juntamente com o Herói, com o Adriano, com o Wesley, com todo mundo. Ah, mas pera um pouquinho. Alguma coisa está errada aí, nessa parada. Ou não, Belo? Sim, sim. Eu concordo com o Souza, que a torcida tem que estar em cima, que a torcida tem que pressionar os dirigentes. Agora, o que não pode acontecer... É, sim. O que não pode... Não, até na frente do CT, cantar, estender faixa, não tem problema. Eles deixam ir quando é para falar com o jogador. Depois de dois dias de uma entrevista do ex-presidente, acontece isso. Mas o que não pode... Vocês já perceberam as coisas, como acontece, de um jeito que não dá para se acusar. Porque não dá para eu falar isso. Se eu tiver certeza, certo, Fernandinho? Eu poderia. Mas, pô, é sempre assim. Critica o Romero, que é perna de pau, e... critica... O do Hílio. Chama o Chicão de Corvarde, o cara que é campeão da Libertadores e campeão do mundo, e que se não fosse ele, perdi o título naquela bola, que para mim ele foi o melhor jogador em campo. Critica tudo. Ah, olha só, para castigar os jogadores, eu mandaria eles para o Piauí. Mas quem disse que o Piauí é ruim? Quem disse que Manaus é ruim? Ruim aqui! Ai, quem... E outra coisa, que o ex falou, você pode roubar um relógio. Mas eu não posso tirar uma unha de ninguém. Eu não posso roubar absolutamente nada. Ai, depois de dois dias, uma baita que ninguém sabia. E a reunião não existia. E a reunião não existia. Olha que loucura. Olha o que a gente tem que falar. Mas o Corinthians tem que ir para cima. O Corinthians tem que ir para cima juridicamente, mas o Corinthians tem que ir, o Flamengo tem que ir, o Fluminense, todo mundo. Mas vai! O que aconteceu no Rio de Janeiro? O Ministério Público mandou prender os dirigentes e torcidas organizadas, proibiu a entrada nas finais. Então vamos lá. O Ministério Público agiu. Então vamos lá. O que aconteceu quando teve o problema do Palmeiras contra o Corinthians naquela briga? Nada. Não, senhor. Veio uma carta do PCC falando que não quer mais briga. ninguém mais pode brigar. É mentira minha? É mentira minha? E não teve mais briga depois? Quatro torcidas publicaram a mesma carta. A mesma carta? Não é mentira minha? Os caras são muito mais organizados, irmão. Agora, Neto, o que não pode ter... Crack Neto! Crack Neto! Isso! Grande Crack Neto! Histórico, ídolo. Já fui, agora estou chuva grossa. Não, é ídolo. Continua ídolo para sempre. Eu concordo com o Souza que tem que pressionar a dirigente. O que não pode é fazer o que eles fizeram de entrar no campo enquanto os jogadores estão trabalhando. Porque os jogadores de futebol eles estão trabalhando. Os que estão no campo. O Bruno Mendes, esses que vocês viram aí, o Rafael Ramos. Eles estão trabalhando. Eles estão treinando. O que não pode é a torcida... Mas isso acontece sempre. E vai continuar existindo. O que a gente tem que entender... Espera um pouquinho. Mas sempre o treinador é sempre o jogador. É o Renato Augusto que está errado. É o Fagner que está errado. Olha lá, essa cobrança aí tem que estar errada, viu, Cascão? Porque eu fui responsável por isso também e pedi desculpa para o Fagner. Porque isso é feito do Vitor Pereira. Meu irmão, é o seguinte, será que os dirigentes não têm que tomar vergonha na cara? Será que a gente não tem que ter esse entendimento? do São Paulo? E o Santos? Ô, Neto, tem uma coisa que é difícil o torcedor aceitar, mas é que os outros evoluíram. E os grandes evoluíram. Só o Palmeira. E os grandes evoluíram. Desculpa, mas só o Palmeira, velho. Não, mas aí você vê, Agua Santa... Os quatro grandes... Não, mas tudo... Agua Santa é uma administração profissional. São Bernardo é profissional. E os times grandes estão indo para trás, cara. Desculpa, Fernandinho, mas aí é diferente a visão da grandeza, do clube. Os caras... Parabéns para o Ituano, para a Agua Santa, mas... Assim, a instituição Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo... Não joga mais só com a camisa. Desculpa, Fernandinho, mas é o seguinte, o dinheiro que esses caras arrecadam não é para passar essa vergonha. O dinheiro que eles gastam é a mesma coisa você aí que vai investir em criptomoedas. Não faça isso. cheira o dinheiro. Bota debaixo da geladeira. Faz igual eu faço quando eu ganho dinheiro. Você bota no banco. E eu acho que o meu é Bradesco se eu não estiver errado. Agora, um clube de futebol que ganha um bilhão, ele não pode gastar um bilhão em um. Um bilhão em um. Mas gasta. Mas gasta. Gasta até mais. E gasta até mais. Quem que contrata os jogadores? É o jogador que contrata? Quem que contrata como seu técnico é jogador? é dirigente. Então, por que que o senhor Roberto de Andrade continua ainda no Corinthians mandando e dando as cartas? Se o Duílio é o cara que revolucionou tudo aquilo que estava errado. Só que eles não vão falar. Mas ele... Deixa eu só terminar. O que que é, Fernandinho? Pode falar. O Duílio assina. Ele concorda com tudo isso. Mas eu... Então, o que você está falando é da torcida. Você sabe realmente o que acontece no Corinthians administrativamente falando? Não é fechado, eu sei. Não é fechado, não. Desculpa, mas não é. É uma coisa que você não... Então, você tem que saber. É uma composição para você poder governar. Não é. Não é tudo... Então, isso. Então, vamos lá. O Mário Gobi não fala do Robert de Andrade. O Robert de Andrade não fala do ex. O ex não fala do fulano. O Duílio não fala do que o ex fez. Sim. Isso é um erro gravíssimo. Agora, o que o Duílio fez em relação à administrativa a gente falando, nenhum presidente fez. Nem o ex, nem o Robert de Andrade, nem ninguém. Só que ele está... Vai pagar um preço de não ganhar título. Porque ele está fazendo tudo certinho. E o associado sabe disso. O conselheiro sabe disso. Vamos lá. Há quantos anos... Há quanto tempo nós aqui dos donos da bola, você na Transamérica, você no Esporte Total e você como comentarista, a gente não fala de salário atrasado do Corinthians. Há muito tempo. Há muito tempo. Que era para ser uma coisa muito normal, né? Que era para ser uma coisa normal pela folha que tem. Mas é obrigação. Ah, Fernandinho. Isso é uma coisa bem simples de fazer. Isso é mérito do Wesley. Então, isso que eu estou falando. Além de ser obrigação, Fernandinho, só que tem um outro porém. Quando o outro cara deixa uma dívida monstruosa, como é que você administra? E se você está administrando bem, você tem que falar. Como é que o cara desse vai voltar para o clube ainda? Não é tirar o mérito do que estão fazendo. Lógico que estão fazendo um bom trabalho. Mas ainda fica esse tipo de brecha que respinga como o que aconteceu hoje. Porque, às vezes, precisa tomar uma determinada postura. O Beto, aqui, o Belo falou. Ah, é uma composição política. É uma composição política. Mas todo o trabalho bem feito que o Duílio tem feito administrativamente, como você está falando, ele acaba, às vezes, se perdendo. Não, não é como eu estou falando, não. Isso aí é fato. E como você, às vezes, por um episódio como esse, acaba jogando tudo no ralo. Não sei se joga, mas... Não sei se joga, não sei se joga, mas... Não sei se joga, Obrigado.